Copacabana de Dia Copacabana de Dia E então pode o mundo te chamar Todo mundo, ninguém tem esse luar E eu vou ganhando o teu amor Te levando comigo por Copacabana Por Copacabana Pra te alegrar, Copacabana de Dia Pra te sossegar, Copacabana vadia De tarde o calçadão, Copacabana sadia De noite o caldeirão, Copacabana magia E depois daqueles rios E de muito céu azul Copacabana vai nos abrigar E então pode o mundo te chamar Todo mundo, ninguém tem esse luar E eu vou ganhando o teu amor Te levando comigo por Copacabana Por Copacabana E depois daqueles rios 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 Copacabana Copacabana